Se eu fosse você não iria ao cassino, iria dar um passeio com essa vinda dama no tombadilho do navio. Félix, uma ameaça aos planos de Maria e Tomás. Argentinos, hein? Pois sim. Vocês dois podem tirar o cavalinho da chuva. Por quê? Porque o pato voou de... Deus nos acuda, hoje, 10 para as 7 da noite. Os aposentados, por invalidez de Ribeirão Preto, reclamam das filas para fazer a perícia médica no INSS. Faltam funcionários e o atendimento é muito lento. Alguns apresentam problemas graves de saúde, mas são obrigados a aguardar na fila do setor de benefícios do INSS, às vezes por mais de 6 horas. Seu Virgílio Moraes, de 69 anos, é deficiente físico e mental. Na fila, desde as 7 da manhã, ele sentia dor nas pernas. Muitos deles atendem a convocação do INSS ou vêm espontaneamente. Mas aqueles que mudaram de endereço ou por qualquer outra razão, não receberam o comunicado em casa, tiveram o salário bloqueado. Essa foi a forma que a Previdência encontrou de obrigar o aposentado a fazer os exames. Muita gente na frente do senhor vai aguentar? Tem que aguentar, né? Nós voltamos daqui a pouco. Oferecimento Lego, o brinquedo que vira brinquedo. Jennifer Grey e Rob Lowe em Vivendo um Conto de Fadas. Let's Dance. Sucessos de hoje e de ontem para você enlouquecer. Em discos, vidas e compact disc são livres. Neste domingo, no Globo Ecologia, Oceanos. A necessidade de respeitar suas águas para a própria sobrevivência do homem. Globo Ecologia, neste domingo, 7 e 15 da manhã. As cenas que vocês estão assistindo são reais. Elas acontecem todos os dias aqui no Sanatorinhos. É com a sua doação, que é a batida do seu imposto de renda, que o Sanatorinhos mantém as suas clínicas, o ambulatório e o projeto Educare, beneficiando milhares de crianças e adultos sem recursos. Este ano, vamos fazer novamente a nossa parte? Não merece voto o candidato que suja as ruas, picha as paredes ou cola cartazes em locais proibidos. Abusar do poder econômico ou usar máquina administrativa em busca de voto é crime eleitoral. É preciso mudar o país. Não jogue sujo. Democracia se faz com limpeza. Ele está perdido na selva. Um cachorro muito esperto enfrentando homens e feras. Vende o perseguido. Temperatura máxima. Neste domingo, 2 da tarde. Vende o perseguido. 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 Vende o perseguido.